Olá perspectiva no ar para falar de temas relevantes atuais e de interesse da sociedade e dessa vez a gente vai trazer um tema novo aqui para o nosso programa que é a Orfandade e é por isso que no nosso estúdio está o Milton Alves dos Santos ele é pedagogo também coordenador executivo da coalizão nacional Orfandade de Direitos para bater um papo aqui com a gente então no nosso perspectiva da TV Alves seja muito bem-vindo obrigada eu que agradeço Lívia e agradeço a atenção e dos espectadores bom e vocês estão realizando aí uma série de seminários pelo Brasil para trazer um pouco mais a respeito desse tema e antes da gente trazer então é sobre essas viagens que vocês estão fazendo levando esse conhecimento para toda a população também para os gestores públicos eu gostaria que você explicasse pra gente o que que é a Orfandade a gente pode caracterizar a Orfandade como uma quebra de vínculo uma quebra permanente né então para nós da coalizão Orfandade Direitos a Orfandade ela é instaurada por uma morte de um cuidador então esse cuidador ele tem que estar presente com a criança tem que responder de fato além de legalmente cotidianamente por cuidados primários cuidados por atenções com a escola com a educação com toda a parte de orientação e afeto dessa criança e quando essa pessoa que muitas vezes é também o responsável legal por essa criança ou esse adolescente ele morre um vínculo fica quebrado então você tem uma situação de luto da criança que é a situação que a gente poderia chamar de uma situação emocional até natural mesmo que ela sofra tenha toda ali um processo de acompanhamento desse sofrimento normal e tem uma consequência social essa morte é essa consequência social que nós chamamos de Orfandade você essa criança ela perde um cuidador com que ela tem vínculos com que ela tem uma relação inclusive projetiva no sentido de projeto de mundo projeto de vida e ela muitas vezes pode ficar com outro cuidador que às vezes é quando é o pai a mãe viva quando a mãe o pai vivo ou avó que muitas vezes tem por ela sim afetos e cuidados mas que estará provavelmente sobrecarregado então é essa orfandade que a gente quer enfrentar e eu fiquei impressionada também lendo o material de vocês que nós trouxemos aqui por exemplo crianças que são cuidadas por avós que era um público vulnerável na pandemia 2020 2021 os idosos outros foram esse público que mais digamos assim foram atingidos pela covid-19 130 mil crianças ficaram em situação aí de orfandade por conta do óbito desses cuidadores e o feminicídio também não é uma questão social que a gente tem abordado muito na mídia em que a mãe dessas crianças acaba vindo a falecer em decorrência aí do assassinato feito por um parceiro que não necessariamente ao pai né da dessa criança e aí a criança mais uma vez situação de orfandade é como é que vocês alertam por exemplo para esses problemas sociais associados a esses menores que ficam sem seus cuidadores exato é nós temos aí diferentes situações então essa do feminicídio que nos assusta e nos comove pela violência pela crueldade né pela covardia em que ela é produzida muitas vezes tendo aquela criança ou aquele adolescente como testemunhas dessa violência extrema né é então aí você tem um desafio que é de um trauma é muito grande dessa criança desse adolescente associado a um medo muitas vezes essas mulheres que quase sempre são as mães da vítima elas também são ameaçadas pelo pelo agressor né pelo nesse caso pelo assassino então você tem todo um cuidado de garantir que essa criança vá para um lar seguro com um cuidador que também esteja seguro junto com ela é uma situação que exige a combinação de políticas de proteção social de saúde mental com políticas de segurança pública exatamente isso que me preocupa porque muitas dessas crianças acabam presenciando situações de violência por exemplo dentro dos lares e aí quem cuida dessa questão psicológica encaminha para um lar seguro exatamente então esse vai ser inclusive um dos assuntos que a gente tem tratado nesse seminário estaduais que você se referiu né como é que no caso aqui os diferentes órgãos de segurança pública os órgãos da promotoria do ministério público é e mesmo da defensoria pública acompanham de perto essas situações tanto para garantir a justiça e a memória dessa mulher quanto para garantir que essa criança de fato não seja vítima novamente é muito comum infelizmente que haja uma revitimização da criança por processos mal elaborados de cuidado de acolhimento e por outro lado se essa criança de fato não tiver orientação por exemplo quando são meninos a chance desse menino quando crescer reificar a violência com outra mulher é muito grande porque se essa elaboração da violência não é feita com no caso do feminicídio com meninos e meninas é muito provável que a gente esteja repetindo a história e não então eu vou dizer assim encerrando esse ciclo acaba se tornando um padrão comum um padrão comum que ainda é o que a gente chama de masculinidade tóxica mas no caso das avós por exemplo que morreram na pandemia e os avôs você tem um outro desafio né que é essa avó no brasil ela é uma cuidadora ela além de prover afeto carinho típico dos avós que a gente adora ela divide a rotina muitas vezes com o casal que ambos trabalham precisam garantir renda para manter ali o sustento da casa essa avó que muitas vezes aposentada acaba assumindo esse tempo de levar para a escola de levar para consulta médica de quase sempre conhecer os detalhes daquela identidade infantil daquela identidade juvenil a ausência dela significa uma perda importante para a criança e para a família então como acompanhar esses adultos nessa ausência desse avô dessa referência dessa avó por outro lado como é que essa criança elabora essa experiência sem perder rotina escolar rotina de vacinação rotina de cuidados médicos pediátricos e etc bom e a coalizão nacional é orfandade de direitos está atuando junto acredito que como equipe multidisciplinar vocês têm uma série de profissionais estudados e capacitados para isso e como é que vocês chegam na ponta e nesse público final quem que ajuda vocês é hoje eu diria que a coalizão nacional virou um grande movimento cívico né então nós temos na linha de frente os deputados como deputado aqui da casa pedro quente que acolheram a casa a causa e trouxeram a causa institucionalmente aqui para a assembleia nós temos os conselhos regionais profissionais de psicologia de serviço social de enfermagem que nós vamos dizer assim que são os profissionais da ponta que é tem um conhecimento importantíssimo sobre essas situações seja nos centros de referência de assistência social nas unidades básicas de saúde nos hospitais né nós temos é muitos ativistas de que conselheiros tutelares por exemplo que nos dizem quais são situações reais que acontecem nos distritos nos bairros desse nosso país e isso permite a gente ter uma 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 visão mais sistêmica de quais são as ações né a coalizão ela própria não promove atendimentos diretos mas ela influencia quem faz isso então ela eu acho que um caso é importante é uma sequência municipal que mudou seus protocolos de orientar os médicos pediatras de como devem receber qualquer criança quando ela não vier acompanhada dos pais e perguntar de uma maneira obviamente respeitosa não invasiva onde estão os pais dessa criança e muitas vezes descobrir que um dos pais está morto e portanto acionar protocolos ali de verificação da da condição mental daquela criança da condição de cuidados daquele cuidador que muitas vezes é o avô como eu disse a tia é porque é importante que por exemplo os profissionais né que estão atuando nos estados eles tenham meios para atuarem junto esse público e realmente a gente não sabe os impactos que isso pode causar no longo prazo sem atuação de uma entidade como a de vocês e no caso uma entidade recente vocês começaram as atividades quando em dois mil e vinte e um né nós nos caracterizamos como um movimento né cívico então hoje esse movimento cívico ele é suportado por algumas organizações então a ação educativa que é uma organização de são paulo a associação brasileira de saúde mental que trabalha com o sistema no brasil há mais de 30 anos também é um dos fundadores junto com associação vídeo de justiça que nasceu um ano antes de nós em dois mil e vinte e um com esse desafio de proteger os direitos das vítimas da covid né e aí se somaram o conselho federal de psicologia como eu disse os conselhos federais de enfermagem e serviço social e uma dezena quase uma centena de organizações estaduais que atuam em defesa dessas crianças e é interessante eu estava refletindo agora em relação a nossa conversa que situações pontuais como as vítimas da covid-19 as vítimas do feminicídio vítimas de acidentes de trânsito por exemplo elas acabam transformando todo o ambiente doméstico ao qual elas estão inseridos e ali estão os filhos estão os parentes né pessoas ali que dependem de repente de recursos financeiros daquela vítima então quando a gente trabalha boas campanhas de conscientização o mundo comportamento dos professores na escola para transformar a educação em algo mais ativo onde a criança possa de repente ajudar a transformar a realidade e que ela vive no ambiente doméstico a gente também transforma a sociedade de forma geral então é interessante né a gente refletir a respeito disso está pensando até nas vítimas de acidentes de trânsito realmente então como é que é promover esse seminário viajar pelo brasil e levar informações que são tão amplas assim para os gestores públicos e para toda a sociedade eu diria que é ao mesmo tempo desafiador né e empolgante porque desafiador porque apesar da orfandade ser algo da nossa vida todos nós sabemos o que é sabemos como acontece ela é invisibilizada nas suas consequências então é muitas vezes nós entendemos que é uma questão de natureza pessoal íntima né a criminalidade não tem nada a ver com a sociedade cada família que deve se cuidar do seu luto do seu morto dos seus vivos deve no caso as crianças e seus cuidados e a gente está tentando convencer as pessoas que não que é uma questão social que é óbvio que exige sim uma responsabilização das famílias mas no sentido disso de apoiá-las né então tem sido muito animador como você disse perceber inclusive de adolescentes movimentos de conscientização dessa situação de melhor acolhimento dos seus colegas como você bem disse de uma escola mais preparada para esse acolhimento e especificamente aqui no estado do Mato Grosso do Sul a gente encontrou um conjunto de pessoas de instituições muito ativas nesse campo tem iniciativas inclusive no estado que são até inovadoras em relação a outros estados inclusive na educação pública é a gente está vivendo assim um momento acredito que político polarizado claro mas que traz à tona algumas discussões que são importantes de serem refletidas né a questão da adoção muita gente coloca alguns temas aí que são sensíveis né para lá do B como se fosse algo muito simples a gente põe para adoção assim é fácil e é tão fácil assim né você encaminhar a criança para uma família uma criança pequena que seja essa questão é muito importante muito sensível a para você ter ideia nós temos hoje são dados atuais 16.904 crianças de 0 a 9 anos em situação de orfandade no Brasil apenas de covid dessas apenas 50 crianças perderam pai e mãe simultaneamente então nós podemos dizer que para cada um órfão que exige atenção de adoção nós temos 300 que tem família com a mãe ou pai vivos e um pai cuidador então a política de adoção ela é importante para um número muito pequeno de crianças a política mais eficaz é aquela que fortalece a família que sobrou então faz uma atenção preventiva à saúde mental dessa cuidadora um projeto de transferência de renda também de natureza preventiva e proativa um acompanhamento sempre muito respeitoso dessas famílias porque há dados que dizem o seguinte a gente tem defendido isso quando você não cuida dessas situações de orfandade naturalmente de maneira preventiva isso pode se tornar assim um caso de adoção lá na frente por negligência por violência e é isso que nós não queremos né nós é óbvio que a adoção se coloca assim como uma alternativa respeitada e todo o fluxo legal mas ela tem que ser vista como a última saída depois que eu coloquei uma família fortalecida mesmo a família extensa às vezes é um tio uma tia né eu ainda acho que talvez seja um negócio melhor para essa criança é ser mantida no núcleo familiar com os avós ou com os tios de repente primos não ser removido desse ambiente familiar né ainda mais se vocês oferecem essa capacitação aí para o entorno né para as redes que dão esse suporte para que ele possa continuar então nessa família e para gente já ir finalizando o nosso programa gostaria de saber onde podemos obter mais informações sobre a coalizão nacional orfandade de direitos de repente acesso ao material desse seminário se as prefeituras gestores públicos aí dos municípios dos estados eles também é tem esse interesse de conhecer melhor a o seminário vai ser transmitido né então na tv aqui da semelha legislativa do mato grosso do sul ele será transmitido online ficará gravado nós temos um endereço na rede social no instagram que arroba orfandade e direitos em que você pode localizar em nossos materiais nós temos três publicações é bem completas alguns dados alguns registros dessa questão no seminário que estamos fazendo brasil afora e é por esse contato as inclusive você pode saber onde tem os comitês estaduais nas quais você também pode participar e esse seminário que nós estamos falando aqui no perspectiva e que o milton veio aqui no estúdio comentar com a gente foi realizado aqui na assembleia legislativa de mato grosso do sul e você vai conferir agora mais detalhes desse evento realizado aqui no nosso estado com a reportagem do gustavo fax em mato grosso do sul a realidade dos órfãos é marcada por desafios e necessidades apesar das leis de proteção muitas crianças e adolescentes ainda enfrentam dificuldades para encontrar um lar estável e o suporte necessário para seu desenvolvimento integral e para debater o assunto deputado pedro kemp do pt realizou o seminário suma do grossense orfandade e direitos muito importante que a sociedade também preste atenção à situação dessas crianças e adolescentes e que nós aqui no legislativo pensemos em políticas públicas de proteção e garantia dos direitos dessas crianças é uma vez que não é aquela situação de crianças que estão no aguardo de uma adoção né é bom a gente deixar claro e fazer essa diferença mas são crianças que perderam seus cuidadores principais principalmente as mães e que estão em situação de orfandade e por isso nós temos que também pensar na garantia dos seus direitos aqui no estado como em muitas regiões do brasil a situação é preocupante no que diz respeito à orfandade dados do sistema nacional de adoção e acolhimento o cna revelam que há cerca de 140 mil crianças e adolescentes órfãos no brasil o número de menores de idade que perderam um ou ambos os pais vem crescendo impulsionado por diversos fatores como a violência urbana feminicídio acidentes e doenças como a pandemia da covid-19 a gente sabe que as crianças e adolescentes não foram vítimas diretas da letalidade da pandemia da covid-19 mas a gente sabe que elas são as principais vítimas dos impactos da pandemia da covid-19 para o desenvolvimento infantil né elas permaneceram um longo período fora das escolas por necessidade então teve vários processos aí importantes de evasão escolar de falta de socialização que acabou prejudicando o desenvolvimento infantil e também em dificuldades nos processos de convivência familiar e comunitária além do aumento do número de situações de violência doméstica de violência sexual de violência física e também uma escalada bastante importante nos casos de orfandade nós temos um vazio de dados em relação à orfandade então o que nós temos são algumas projeções e alguns dados censitários que são parciais então as projeções mais aceitas hoje no brasil falam em torno de 140 mil crianças e adolescentes em orfandade de 0 a 18 anos crianças e adolescentes é quando a gente recorta isso para morte materna por exemplo órfãos de mãe principalmente no primeiro ano de vida temos quase 40 mil crianças nessa condição então muitas crianças recém-nascidas até dois anos de idade quando a gente fala de crianças até nove anos de idade nós chegamos a quase 25 mil crianças nessa condição né no estado aqui do mato grosso do sul nós temos uma projeção de 0 a 9 anos de mais de 200 crianças nessa situação e o número desconhecido a partir de nove anos do que a base de dados ela tem problemas então a gente precisa resolver esse é um dos objetivos desse seminário como é que a gente faz uma busca completa a partir dos nove anos de idade no caso da covid e como é que nós trazemos outras causas porque nós não sabemos por exemplo a quantidade de órfãos que são gerados por acidentes de trânsito por mortes violentas por doenças crônicas que não sejam a covid e etc a partir desse seminário e 10 e desse comitê pretende-se é um trabalho é permanente não é eventual como esse seminário apenas a gente pensar propostas saídas discutir toda essa problemática para apresentar demandas para os poderes constituídos e a sociedade iniciativas de organizações não governamentais e voluntários são essenciais para suprir algumas dessas carências oferecendo atividades educacionais e recreativas além do suporte psicológico o psicólogo Vitor Fernandes destaca a importância do apoio emocional para essas crianças e famílias a importância é fazer esse acolhimento inicial deles um acompanhamento no sentido psicológico para passar por esse luto e assim poder dar uma perspectiva de vida para eles no sentido da afetividade dessa falta de afetividade que o pai e a mãe faz o que tange na infância nos primeiros momentos de vida na construção do desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente e o que a gente defende então é que essa questão seja então olhada pelas políticas públicas como uma situação de desproteção social e que ela seja colocada na agenda das políticas públicas para que essas crianças e adolescentes possam ter a garantia de atendimentos socioassistenciais específicos mas também especialmente no âmbito da saúde mental para que possam vivenciar o luto e serem cuidadas como precisam ser cuidadas então a gente defende que elas possam ter direito à memória, à verdade, à justiça, à reparação e à proteção social Em Mato Grosso do Sul, a falta de infraestrutura adequada e a burocracia excessiva no processo de adoção são barreiras significativas Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, TJMS aproximadamente 600 crianças estão atualmente sob cuidados institucionais enquanto cerca de 1.200 famílias estão cadastradas para adoção no Estado Sempre que alguém menor de idade perde o pai e a mãe ou seja, se encontra na situação de orfandade que é o momento de maior vulnerabilidade do ser humano surge a possibilidade de alguém que fique responsável assumir a tutela desse menor que ainda não tem a capacidade civil No entanto, se não tem ninguém responsável naturalmente essa criança ou adolescente será encaminhada para o serviço de acolhimento na procura de uma família substituta aí seria do caso a adoção, enfim Nós antevemos, no entanto, a possibilidade de que o judiciário interfira de uma forma mais efetiva e isso seria através da regulamentação de uma comunicação feita através dos cartórios extrajudiciais de ex-civil no sentido de toda vez que se anota o falecimento de alguém que deixou filhos menores de idade isso seja encaminhado para a rede de proteção a fim de verificar se essa criança ou adolescente realmente será protegida nesse momento de vulnerabilidade A sociedade civil tem um papel crucial no apoio às crianças órfãs Embora a legislação brasileira seja avançada no papel a implementação efetiva dos direitos das crianças e adolescentes órfãos ainda é um desafio Acredito que a gente tem condições de discutir e também de falar de uma política pública voltada especificamente para essas crianças e adolescentes que ficaram realmente sem chão Portanto, é importante a gente estar discutindo e eu tenho certeza que será bastante exitoso o seminário com a representatividade do Conselho, da assistência social, de conselhos tutelares do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e eu acredito que a Assembleia pode contribuir muito no debate na perspectiva de permitir uma política que seja exitosa atendendo essas pessoas que realmente precisa por parte do Poder Público todo o carinho e todo o apoio O evento seguiu com a sua programação durante a tarde com vários debates sobre ações em prol das crianças e adolescentes com a apresentação da carta de compromisso do seminário Bom, eu fiquei aqui falando Coalizão Nacional Orfandade e Direitos mas Coalizão Nacional Orfandade e Direitos para você anotar aí acessar nas mídias sociais e também conferir toda a programação e a gravação desse seminário realizado aqui na Alemes Quero te agradecer muito pela sua participação aqui com a gente, viu Milton? Foi um tempo curto, mas eu acredito que a gente já conseguiu esclarecer vários pontos importantes aí desse tema Obrigada e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Mato Grosso do Sul E esse foi o Perspectiva falando então sobre a orfandade trazendo alguns pontos sensíveis a respeito desse tema Voltamos numa próxima edição com o novo tema do Perspectiva Compartilhe esse material com seus amigos e familiares Até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho